Acontece na cidade, a gente mostra na TV Boa tarde, mestre Gostei do novo cabelo As mensagens aqui dos telespectadores Vamos mostrar aqui as mensagens dos telespectadores Boa tarde para o povo aí Boa tarde ao povo que está acompanhando o Jornal do Piauí Um grande abraço a todos que acompanham diariamente essa tribuna popular Vamos lá Depois de dizer que eu não sei nada de futebol Gomes de Oliveira Galenco está desejando boa tarde a todos vocês Antônio Maurício dos Santos está desaparecido Ele usava blusa verde clara e bermudas pretas com branco E estava no bairro Primavera quando desapareceu O telefone para contato é o 990-83497 Ou 9957-85030 Esse aqui é o Maurício, Antônio Maurício Se você tiver informações a respeito dele, mensagem que chegou pelo WhatsApp Você pode entrar em contrato com esses telefones Faça o apelo aí pela solidariedade É porque tem uma coisa muito séria A família com certeza está preocupada Você não deve telefonar de maneira irresponsável passando o trote Não, mas não deu nem ideia não Não, é porque aconteceu Não, na semana passada Não, mas na semana passada aconteceu com a pessoa que eu conheço Que desapareceu e o cidadão ligou com palhaçada Muita gente faz isso Porque uma vida é importante Quer dizer, o cidadão aí, idoso, está preocupando a família Então se você tem uma informação com clareza Se você quer ajudar essa família Ligue, que eu estou torcendo para que ele apareça logo Aqui tem mais uma mensagem de telespectador Que chega pelo nosso WhatsApp Rua Joaquim Nelson, loteamento Cidade Verde Vários carros já caíram lá E eles ajudam na força, no braço Para tirar os carros É o Ivan do loteamento Cidade Verde Está querendo se levar lá É, é uma matéria importante Porque isso é um prejuízo Não, ele querendo se levar lá para ajudar a tirar os carros Não, para tirar carro não, meu amigo Porque eu não tenho força para isso não Eu posso fazer a matéria Mostrar a situação que é adversa para o motorista Agora ajudar desse jeito Não tem condição não Depois que ele comeu branquinho Me chame não Vai ter força para levantar carro Pode chamar Vamos lá, outra mensagem Tem mais mensagens para o Galego? Olha aqui, mande um abraço, Galego Para a princesa Emanuela Portela Olha um abraço para você, Emanuela Muita saúde, muita paz E que você dê muito gosto à sua família É o que eu desejo Mais mensagens de telespectadores aqui Na entrada do Monte Verde Tem um trecho da avenida Que está intrafegável, Galego Não se pode passar de bicicleta Devido ao lama sal É a Silva O Silva lá do Monte Verde É Silva, infelizmente Com a chegada do inverno Estamos sujeitos a sair Não, mas está dizendo Que mesmo com o inverno É preciso que as pessoas possam se deslocar Em qualquer avenida Não é porque está chovendo Que agora ninguém pode sair Mas Terezina está desse jeito Hoje eu saí de madrugada para trabalhar Não pode estar Lá no Planalto de Niga Ruas intrafegáveis Com água dessa altura aqui Então é preciso que se faça alguma coisa Não é só ele não É a cidade toda Quando chove Fica numa situação complicada Quando você sai à noite Mas foi ele que mandou a mensagem Eu sei que foi ele que mandou a mensagem Agora ele tem que ter um pouquinho de paciência Porque eu estou tendo paciência também A gente fica apunhado Fica Hoje mesmo eu saí Quando eu me esperei Tinha uma árvore na minha frente Caída Vai me arrebentar Todinho lá embaixo O que é que eu fiz? Parei o cara e xinguei lá Quem não toma providência Porque é preciso que se faça alguma coisa Resolveu? Não, não resolveu Mas matei meu desejo Tá bom então Você está dizendo para o Silva É para o Silva ficar xingando as pessoas Não, não é preciso xingar não Mas é preciso a coisa ser levada a sério E resolver o problema Porque o inverno vai continuar Mais mensagens Mais mensagens de telespectadores Gostaria de pedir para o galego vir Fazer uma reportagem No bairro Bela Vista 3 Os matos estão grandes E muitos buracos É a Valdênia do Bela Vista Pois não Valdênia Com certeza na próxima semana Vou aparecer por aí Para mostrar e constatar a realidade Que existe na sua rua Realmente complicado Se você puder levar uma roçadeirazinha a motor Não, roçadeira não Eu vou levar o microfone Da Boa Imagem do Piauí Cinegrafista Sandoval Santiago E eu tenho certeza absoluta Eu posso até não resolver o problema Mas vou apurrear quem não faz o serviço direito Tem mais mensagens? Mande um abraço Agora a coisa melhorou Carla, Denise e Geisa Alunas de enfermagem Muito bem, não sei qual é a mais bonita Todas são muito lindas E a enfermagem, rapaz Eu tenho um filho que é enfermeiro É tão importante você salvar vidas Então eu quero mandar um grande abraço Para as três enfermeiras Cada qual é a mais linda Devia ser a missa também Aliás, mande um abraço também Para a Roberta Rocha Que está nos assistindo Ah, Roberta Rocha Um grande abraço Entende muito de carro, viu? Eu sempre acompanho Eu entendo mais de carro Do que você de futebol Não, ela é experta no assunto Um abraço bem forte para ela E para onde nós vamos, Galego? Nós vamos para o bairro Santo Antônio É muito problema ali, cara Muito problema A gente chega lá E o povo fica acercando a reportagem Pedindo que a gente possa resolver o problema Eu não posso fazer milagre Que eu não sou Jesus Cristo Mas acho que Quando a gente faz uma matéria E mostra aqui Nessa tribuna popular A coisa vai para frente Vejamos essa matéria E veja o sofrimento do povo Bairro Santo Antônio Loteamento Parque Sul Veja a situação dessa rua Olha Aqui tem cadeirante Tem um colégio E as pessoas sofrem barbaridade Não há como passar numa rua dessa Quando está chovendo Alguém já veio aqui Para ver o problema? Várias pessoas já chegaram aqui Na prefeitura? Na prefeitura Inclusive o prefeito Dizem que já Que está no orçamento popular Mas que nunca foi liberado Nunca foi feito nada Agora como é que faz Por exemplo Cadeirante aqui nessa rua Como é que pode andar? A cadeira da criança Já fica aqui na escola Aí o pai traz ele no carro Né? E a gente coloca ele lá dentro Quer dizer Para andar aqui Não tem condição Não tem condição Aí a cadeira fica dentro Da sala de aula Durante a semana toda Uma madrugada bem chuvosa Que fica praticamente impossível Do pai chegar até aqui Tá bom Deixa eu mostrar o resto da rua aqui Olha a situação rapaz Que eu vou te contar A gente nem acredita Vejo aqui como é que é essa rua Olha aqui Tem essa pedra ali Tem aquela outra lá Água correndo direto Então fica realmente complicado Você morar aqui Sem ter a assistência devida Da municipalidade Ainda tem ainda para completar Tem um vazamento aqui, não é? É causado por causa Que ele fica exposto, né? Aí o carro acaba passando E quebra Quebra os câmbios Com certeza Tá aí portanto O nosso recado Aqui do Parque Sul Lamentando profundamente A situação Em que se encontra Essa rua Alguém precisa vir aqui Mas tem que realizar O serviço Tem que fazer o serviço Porque quem estuda Também no colégio Está sensivelmente Perjudicado Inclusive cadeirante É o nosso recado Aí o recado do Gomes Quero fazer uma pequena comparação Porque eu acho Que ficou Cadê o Galego? A última É isso Fica aqui do lado Por favor Galego Do lado Eu quero mostrar para as pessoas Como Virado para frente Como o corte de cabelo Ficou bom Vê só Aqui é o Galego Hoje E aqui é antes do corte Você veja que tem aqui Umas coisas meio Farofadas Não Eu não pinto cabelo Rapaz Açanhada E tal Agora não Galego aqui Está bonito Não pinto cabelo Não toma aquele remédio Está no grau Graças a Deus Eu fico Eu fico Eu fico satisfeito Até estar No estúdio Começa aqui Fica até mais bonito Se pudesse Fica mais bonito Você está querendo dizer o que? Que aqui você não estava bonito? Não Eu estou mais ou menos aí Porque aqui você está maquiado Que você usa maquiagem É maquiado pela moça ali Mas é importante Que além de maquiado De ter que vestir De vestir melhor Que ninguém pode vir para café Feito cachorro A minha preocupação Rapaz É resolver o problema Da rua Desse cadeirante Que deixa a cadeira lá no colégio Vou ficar até o final Até resolver o problema Porque tem orçamento popular Importante é Mas o que eu entendo É quando o orçamento popular É divulgado Dá para entender Que ele vai ser liberado Logo E não é Então essa é a situação Dessa rua aí Tem nota pé? Tem nota pé? Não, tem abraço Hein? Um abraço para Ana Catarina E Alana Sterling Oh, Alana Um abraço Ana Catarina Grande abraço Boa tarde E uma excelente sexta-feira Com a chuvinha bem bacaninha A Alana está passando Passou por um tratamento De saúde Está se recuperando Pedindo um abraço Graças a Deus Deus é muito bom Você vai ficar boa Meu filho Chame as próximas mensagens Galego Bem, vamos às outras mensagens Bora lá Cadê as mensagens, rapaz? Tem mais não? Não, acabou Acabou Muito obrigado, hein Galego Obrigado